Boa tarde, olha as crianças de educação infantil, agora Tiana do Meio Ambiente, como eu me apresentei para vocês, a primeira vez que nós fomos falar da coleta seletiva na escola, eu vou mostrar aqui as partes da usina de triagem e compostagem de lixo da nossa cidade Pingo d'água. Havia comentado e hoje vocês vão conhecer como que funcionam os trabalhos quando o lixo chega aqui na usina. Vamos lá conhecer as partes? Bom, aqui é a parte onde o caminhão, que a gente conversou, que vê na rua recolhendo o lixo com os funcionários, ele deixa todo o lixo da cidade, da nossa casa, da casa do vovô, da vovó, da cidade inteira, ele vem pra cá nessas sacolinhas. E aí que vai acontecer o processo de separação do lixo. Aqui tem o lixo eletrônico, alguns plásticos. E aí esse lixo, como nós conversamos, ele tem chegado muito bagunçado, muito misturado. E aí nós temos nossos colegas que fazem essa separação, que cuidam do lixo da nossa cidade, que vão lidar com esse lixo que chega da nossa casa. Que tem ficado muito bagunçado e que é por isso que nós estamos trabalhando com a coleta seletiva. Bom, aqui eles começam a fazer uma pré-triagem do lixo. O que que é essa triagem? é a separação de acordo com o tipo de lixo. Que são os plásticos, os metais, os vidros, né? Também. E os papéis que vão chegando, a caixinha de leite que é separada e vão colocar cada lixo no seu devido lugar. Aí o lixo chega, desce aqui por essa banca, que chama a banca de separação, né? A banca de triagem. E eles vão separando o lixo de acordo com cada tipo e colocando os tambores. Aqui um exemplo tem os plásticos, né? Que são as garrafas pés. Tem o papel. Do lado aqui tem mais garrafinhas plásticas. E aqui nós temos o metal, que seria a latinha de sardinha, a lata de massa de tomate, de refrigerante e vários outros tipos de material. Quando o lixo chega aqui nessa banca, igual eu mostrei pra vocês na nossa primeira palestra sobre a coleta seletiva, eles vão separar o lixo nessa banca. Então eles rasgam aquelas sacolinhas lá, que é o lixo que vem da nossa casa. E aí quando eles abrem essa sacola, tem todo tipo de lixo misturado. Vem o resto de comida, com a fralda descartável, com papel higiênico, com plástico, papel, papelão. E aí que vira a bagunça. Por isso que é tão importante a gente separar o lixo na nossa casa, na casa do vovô e da vovó também, que vai facilitar o aproveitamento desse lixo e o trabalho aqui na usina. Basicamente, a nossa coleta seletiva deve ser feita da seguinte maneira. Separar o que é papel higiênico e fralda descartável na sacola do lixo do banheiro. O resto de comida numa outra sacola separada, uma outra sacola, que são as cascas dos legumes, de frutas, frutas estragadas. E o lixo seco, que seria um plástico, metal, papel e o vidro numa outra sacola separada. Que quando chegar nessa banca aqui de separação, tudo vai ficar mais fácil para eles transformar naquela próxima etapa que nós vamos ver lá. O resto de comida, ele é separado do restante do material, e nós vamos lá ver depois o pátio de compostagem para onde vai esse resto de comida. Que ali as bactérias vão degradar, vão trabalhar com esse resto de comida, essas cascas e vão transformar no esterco, que é aquele processo lá das nossas leiras de compostagem. Aqui na nossa outra parte da usina de triagem compostagem, nós já vamos ver o trabalho que foi feito pelos nossos colegas, nossos funcionários funcionários aqui da usina. Aqui eles já separaram o que é plástico, a garrafinha de leite, os papéis, do vidro, do papelão, que está lá no canto também, tudo separadinho já. Eles pegam esse lixo separado, pesado, traz para essa máquina aqui ó, que vai apertar esse lixo, prensar ele e vai transformar naquele montante ali ó. Depois que o lixo ele é prensado, aí tem aqui ó, sacolinhas plásticas, aqui tem metal separado né, as caixinhas de leite, de todinho também separado ali, o papel né, tudo assim, cada coisinha no seu lugar, aqui tem as garrafinhas ó, descartáveis e esse material vai ser vendido. Então o lixo vai ser transformado no novo material para nós usarmos. E qual que é a importância então de separar o lixo? Facilitar o trabalho na usina e contribuir com a qualidade e a saúde do nosso meio ambiente e a saúde também dos nossos funcionários que desempenham esse papel aqui na usina para nós. Então aquele lixo que vem de casa, onde a gente ali produz o lixo da cozinha, o lixo do banheiro né, que o lixo do banheiro hoje ele é mandado para um aterro sanitário, nós vamos falar futuramente sobre o que que é esse aterro sanitário. E aí aqui ó, nós temos todo o trabalho que é desempenhado desde lá de onde o lixo chega no caminhão e é colocado, traz na sacola, ele é todo separado, transformado nisso aqui né, cada um no seu lugar e daqui ele vai ser transformado no novo produto, que é o processo da reciclagem. Então a importância de contribuir e de ensinar o papai e a mamãe em casa, o vovô, a vovó também, e disseminar isso, levar isso para toda a comunidade sobre a importância de separar o nosso lixo em casa. Tanto o resto de comida, quanto o lixo do banheiro e as fraldas descartáveis, quanto também o nosso lixo reciclável, que é o lixo seco, que nós já trabalhamos na escola, sobre a coleta seletiva. Ok? Agora nós vamos conhecer o viveiro de mudas. Outro lixo também que é produzido na nossa cidade e que gera a dengue né, a chikungunya, usica, que faz a nossa cidade ficar doente, são os pneus né, assim como tantos outros tipos de lixo. Os pneus eles são travos também para usina e são separados né, até ter a sua destinação correta em outra cidade. Então o que que acontece? Separar o pneu né, recolher ele das ruas, o papai e a mamãe, que às vezes troca a roda do carro, do ônibus ou do caminhão, ter um pneu na rua, no quintal, é importante também destinar ele corretamente para a usina, porque assim a gente vai tá evitando a contaminação com mosquito da dengue, ele não vai ter a casinha ali para ele né, criar mais mosquitos para poder ficar a gente e causar aquela doença, a febre e também contribuir para o meio ambiente mais rico e mais saudável. Certo? Aqui ó, tem a visão do pátio de compostagem né, onde nós temos ali aqui um composto já pronto. esse aqui já seria um composto para ser usado na horta, nas árvores, só que o que que acontece? Muitas das vezes, como vem o lixo todo misturado, o resto de comida que vai gerar esse adubo né, ele não pode ser aproveitado para colocar na horta, porque ele estaria contaminado. Então ele é utilizado apenas em árvores né, no plantio de árvores, que não dão frutas, porque senão estaria contaminando também. Aqui nós estamos né, demonstrando ali o que foi falado na escola, que tem a lixeira marrom, para onde deve ir os restos de comida. as cascas, as frutas estragadas, as folhas e esse processo aqui ó, as bactérias começam a decompor né, a degradar, a comer e transformar esse lixo orgânico da nossa casa em vários processos né, até chegar no composto para ser usado na horta, na plantação de árvores e outras plantações também, como o esterco né, o adubo ou o esterco. Nós temos aqui, do ladinho da usina né, de compostagem de lixo e que também favorece muito o nosso meio ambiente, tanto da nossa cidade né, como do mundo inteiro, é o viveiro de mudas. Aqui nós temos né, o composto né, que é o adubo, tem a areia, ali tem o esterco né, que talvez muitos de vocês já devem ter conhecido, a terra e tem o nosso colega né, o senhor ali, que ele é responsável por trabalhar com essas mudas, com esse plantio de mudas. Ali é bem legal, onde fica né, as mudinhas plantadas, para proteger elas né, do excesso do sol, onde também vai proteger de alguns insetos à noite, que vem para poder atacar as plantinhas. tem a caixa onde fica a água né, para irrigar, quando não está chovendo. E muito importante, a caixa tampada né, que é bom lembrar em casa também, por causa da dengue, época do calor chegando, caixa d'água sempre tampada. Aqui ó, tem a estrutura né, que é a montagem aqui, onde ficam as mudinhas, das plantas, das árvores, algumas menores, algumas já grandes, outras germinando, tá vendo? Então, em estágios, aqui são semeadas as sementes né, nessas, deixa eu tirar aqui para ver. Aqui é colocada a terra com o esterco, e aí é colocada a sementinha ali, da planta, da árvore, são vários tipos diferentes de sementes, e aí com o processo de irrigação, de cuidado, vão gerar mudinhas, que se transformarão em novas árvores. E qual que é a importância das árvores, para as nossas praças, para as nossas cidades, e também para o nosso planeta? As árvores são fontes de oxigênio para nós, elas contribuem para melhoria do solo, a melhoria do clima, onde tem árvores geralmente é muito mais fresco, né, esse calorão todo, e um clima agradável, que a gente tem, e um meio ambiente saudável. Então, é importante também nós nos preocuparmos em plantar, lá nós já temos mudas bem maiores, que já estão prontas para serem replantadas, né, na natureza, nas nossas praças da nossa cidade, onde tem os nossos parques, onde a gente caminha, passeia, se diverte, e aí essas árvores no futuro, vão crescer e vão melhorar o nosso meio ambiente. Então, crianças, é isso. É um prazer a tia Ana do meio ambiente estar com vocês, demonstrando a realidade da nossa usina, para onde vem todo o nosso lixo, o nosso viveiro de mudas, que vão gerar novas árvores aí para o nosso mundo, para melhorar essa qualidade do nosso meio ambiente, da nossa vida, do ar que a gente respira, da nossa saúde. Cuidado com a dengue, né, é cuidar do nosso lixo, é prevenir a dengue na nossa cidade, é melhorar o trabalho dos nossos funcionários, que eles são seres humanos, e não seria agradável ninguém abrir uma sacolinha cheia de papel higiênico, com plástico misturado, né, além de perder a qualidade do lixo. Então, assim, lá o caminhão está chegando com mais lixo para ser depositado lá e separado, né. Um momento, assim, real, qual que é a nossa realidade. A gente conta com a colaboração de vocês em casa, na escola, e vamos ser crianças que cuidam do nosso meio ambiente, que cuidam da nossa cidade. Um abraço da tia Ana do meio ambiente. Tchau, tchau.